Carnaituba 2014, o Carnaval do Pobão! Já está chegando a hora da maior festa de Carnaval da região, nos dias 2, 3 e 4 na Ola! Na sexta, dia 28, na barraca de eventos culturais, o concurso Rainha do Carnaval e Fantasia Luxo! Nos dias 2, 3 e 4, a folia é geral, com as bandas locais e blocos carnavalescos! E pra sacudir a galera e fechar com chave de ouro, no dia 4, direto da Bahia, banda Dendê A2! Venha curtir você também o Carnaituba 2014, o Carnaval do Pobão! E aí E aí